Conforme a, inciso quinquagésimo, estadual 4694 avos, regime jurídico único dos servidores públicos civis do Espírito Santo, julgue a assertiva. A diária também será devida ao servidor público designado para participar de, órgão colegiado estadual, quando resida em localidade diversa daquela em que são realizadas as sessões do órgão. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 83. Parágrafo 3º. A diária também será devida ao servidor público designado para participar de, órgão colegiado estadual, quando resida em localidade diversa daquela em que são realizadas as sessões do órgão, bem como ao pessoal cedido para prestar serviços ao governo estadual.